Bom, hoje eu recebo a Silvia Brás, nessa série que eu tô fazendo com os influenciadores do ano 2020. E vocês vão ver, a Silvia é a mais pop de todas, mas como vocês têm acompanhado, ser pop não é o critério pra esta série, né? O que importa é qualidade. Silvia, vamos lá. Deixa eu explicar por que você tá aqui, do meu ponto de vista. O que acontece? Aliás, você acabou de virar 800 mil seguidores, né? Pois é, eu fiquei tão feliz. 800 mil seguidores é muito significativo, né, Lília? É muita coisa, mas o meu critério não é esse, não é a quantia de seguidores, não. Você, inclusive, é a concur, porque eu, enfim, o que eu gosto mesmo de conteúdo, e o que eu senti em você esse ano, que você transformou, digamos, o look do dia em conteúdo, você agregou conteúdo. E daí eu te pergunto, por que você nunca tinha trazido conteúdo? Você fez lives tão bacanas. Você tem... O que que eu acho, Lília? Não, primeiro, obrigada. Vamos voltar lá do início. Obrigada. Pra mim é uma honra, de verdade, estar aqui falando com você. Desde o momento que você me convidou, e eu sabia que eu ia estar em trânsito, fazendo um monte de coisa, eu só falava assim, eu quero fazer essa live com a Lília. Porque pra mim é muito especial hoje eu estar aqui convidada sua, falando com você, que é uma pessoa que eu me lembro quando eu comecei o meu blog em 2010, era uma pessoa que eu sempre olhava, sempre admirei muito. Seja vendo você nas semanas de moda, no seu programa no GNT. Então, eu sempre estava te observando, me inspirando em você. Então, desde que eu recebi um convite seu pra fazer uma live com você, é surreal pra mim, de verdade. E eu falei, eu quero fazer, eu quero participar. Onde quer que eu esteja, eu vou parar pra participar dessa live. Então, obrigada, tá, Lília? Obrigada, obrigada. Não sabia. Muito obrigada. Mas com certeza. E sobre o conteúdo, na verdade, o conteúdo de moda, eu sempre tentei fazer. Eu nunca fui uma pessoa que só postava o look do dia e jogava aquela imagem e saía dali. Eu sempre comecei nas semanas de moda, nos últimos cinco anos. Eu tentava me aprofundar, eu tentava ir nos showrooms, mostrar um pouco da história da marca. Então, com moda, eu já fazia um pouco isso. As lives, eu acho que eu consegui diversificar. E aí que eu acho que muitas pessoas, pelo menos é um feedback que eu recebo, muitas pessoas se surpreenderam porque são assuntos muito diversos do que eu faço. Muito diferente do que eu falo diariamente. Então, eu falei com médicos, eu falei com empresários, com grandes empreendedores, com setores diferentes. Então, eu acho que isso que despertou nas pessoas esse... Enfim, nossa, a Silvia fala desses assuntos também. E que, na verdade, fazem parte da minha vida, fazem parte do meu dia a dia. Mas eu não sentia necessidade de falar isso na internet. Porque o foco do meu trabalho sempre foi muito moda, muito lifestyle, viagens. Enfim, eu focava nisso. Mas, enfim, eu acho que foi muito por aí. Foi quando eu diversifiquei os meus assuntos. O que me mostra também como é importante a gente não estar sempre falando a mesma coisa, mostrando as mesmas... Enfim, as mesmas situações. É enriquecedor para mim e, sobretudo, para quem me segue quando eu falo de coisas diferentes. E como é que foi essa decisão? Veio a pandemia, lockdown. Então, como é que você sentiu? Tipo, o que eu faço agora? Como é que foi? Lilian, não foi nada, assim, pensado. Olha, agora eu estou trancada dentro de casa. Agora eu vou fazer isso para atingir determinado público ou para ter uma determinada audiência. Foi muito intuitivo. Eu sou uma pessoa muito passional, muito intuitiva. Eu vou fazendo na medida do meu desejo, do que está me movendo naquele momento. Eu sou assim. A vida inteira eu fui assim. Eu não sou uma pessoa de fazer muitos planos a longo prazo. Eu sinto que o que me move é muito a paixão, a vontade de fazer determinadas coisas, de me comunicar com as pessoas. Então, eu percebi naquele momento, no início da quarentena, que a moda, que o look do dia, não cabia da mesma forma que cabia um mês atrás. Eu estava trancada em casa com a minha família, como todo mundo estava. Eu estava pensando o que a gente ia fazer da vida, como é que eu ia continuar o meu trabalho. Eu viajo muito. As viagens internacionais sempre fizeram muito parte do meu trabalho. Para descobrir as semanas de moda internacionais, enfim. E ali acabou tudo, parou tudo e eu estava dentro de casa. E eu comecei a... Eu mesma me questionar sobre alguns assuntos. Estava todo mundo muito perdido. Todo mundo estava perdido. Ninguém sabia qual era o protocolo de tratamento do coronavírus. Ninguém sabia como as empresas iam conseguir ultrapassar um, dois, três, ou, quiçá, cinco meses fechadas. Era uma indecisão naquele momento. Um questionamento meu e de todo mundo. Então, eu comecei a buscar pessoas que eu achava, que eu acho que são grandes referências em determinadas áreas e convidei elas para conversar comigo, mas muito para tirar a minha dúvida, que eu percebia que era dúvida também das pessoas que me seguiam. E aí eu trouxe a Luísa Trajano. Eu consegui... A gente fez live com a Bílio Diniz, com o doutor Calil, com a doutora Ludmilla Rajar, que é o grande nome do corona. Você aprendeu a fazer petit gâteau com o Jacquin? Como é que foi? Foi uma das melhores lives, gente. Eu me divertia. Porque eu não sei cozinhar. Eu pingava, Lilian. Eu terminei a live molhada. E aí estavam as minhas filhas na cena, e elas faziam coisa errada, e eu achava que não estava gravando. E eu falava assim, para de fazer isso! E aí estava gravando. Gente, mas enfim, eu me diverti. E as pessoas que assistiam, que estavam assistindo, elas aprenderam também o petit gâteau do Jacquin. E foi todo mundo que se divertiu. Eu acho que foi um momento tão duro que a gente estava vivendo, tão difícil, todo mundo em casa, que a gente foi procurando formas de aliviar essa dureza, esse estresse. Então eram formas de live, formas de fazer bolo, aprender um petit gâteau. E no final, a gente se divertia. É o que eu senti. Eu me divertia. Eu me informava muito com as pessoas que eu falava. E ao mesmo tempo, eu me divertia. Aprendendo, compartilhando. Eu acho que foi esse o fio condutor para mim durante esse período de lives. É, porque é um pouco... Eu sinto isso também. Eu, como entrevistadora, e em grande medida, é uma conversa do que a gente quer saber, né? Quer saber. Se eu não achar a pessoa muito interessante, não sei se eu quero ficar perguntando tanto para ela. Então eu me coloco no lugar da curiosa o tempo todo. Eu quero saber da pessoa. Eu quero entender um pouco para onde ela está olhando, o que vai acontecer. E aí eu me coloco nesse lugar das pessoas que me seguem. Eu imagino que é uma curiosidade minha. pode ser de outras pessoas, né? E como é que... Você falou dos filhos, né? Que, vira e mexe, eles aparecem no teu filho. Especialmente nas lives da quarentena, né? E a Thay de Mello foi uma das minhas influenciadoras do ano. E ela contou que ela, inclusive, paga cachê para os filhos. E você, como é que é em casa? Ela paga cachê. A Thay é uma figura. Eu adoro a Thay. Ela é demais, gente. Lilia, eu tenho três filhas. Três Marias. A Maria Vitória, que é a mais velha, ela já trabalha com isso, com influência digital. Então, ela já trabalha de uma forma... É muito... Enfim, diariamente. Ela faz faculdade de Direito, mas trabalha com isso. Ela montou a empresa dela. Ela tem diversos clientes. Então, é o trabalho dela hoje em dia. Além da faculdade de Direito. As outras duas não querem saber de nada disso. A minha filha do meio, ela é linda, linda, linda. E um monte de gente fica chamando... A mãe é bobo, né? O cara, mãe, eu tenho horror de falar isso. Aí, eu pego e falo numa live. Mas, enfim, é muita mesmo. E um monte de gente quer trabalhar. As empresas mandam propostas. Ela fala assim, mãe, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de aparecer. Então, é dela. É a personalidade dela. Ela não gosta. E a Marisabela, que é a de seis anos, tem horror. Eu ligo o celular, ela briga comigo. Então, eu respeito muito a personalidade das minhas filhas. Cada uma de um jeito. E eu aprendi a respeitar e não ultrapassar o limite de nenhuma delas. Quando elas querem aparecer, eu fio, a gente se diverte e tal. Mas, se não quer, eu não vou forçar. Então, eu acho que esse respeito que a gente tem que ter com o filho, respeitar personalidades, cada criança de um jeito. São as três filhas, são três filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Então, é uma pergunta que eu recebo diariamente. Mas, é tudo do mesmo casamento? Eu, é. São do mesmo casamento. Mas, são completamente diferentes entre si. E eu respeito muito isso. Agora, você foi mãe muito cedo, né? E casou muito cedo também. Quando você fez direito, você já tinha se formado quando você casou? Não. Eu casei com 20 anos, Lilian. E formei com 23. Eu casei muito nova mesmo. E tive a Maria Vitória logo que eu casei, com 20 anos. Eu tive uma filha com 20, 25 e 34. Eu fui dando muito espaço. E... Mas, ela foi querendo ou foi querendo? Foi querendo. Você sempre quer. Não, porque eu tenho um filho temporão e foi absurdo. A pessoa da Maria Isabela foi querendo muito. 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 Eu queria muito aquela terceira filha. E quem sabe eu não parto o filho. Me perguntam se eu já parei de ter filho. Eu não sei. A minha médica, que é a doutora Viviane Monteiro, que, enfim, me acompanha, ela falou que as mulheres podem ter filho até 48 anos, assim, muito bem. Então, isso fica ecoando na minha cabeça. Então, quem sabe ainda vou ter mais um filho, né? A gente nunca sabe. Mas, enfim, eu tive as três filhas em fases diferentes da minha vida. Quando eu olho para trás, eu percebo que eu era uma Sílvia quando eu tive a primeira filha aos 20 anos. Aos 25, eu já era bem diferente. E com 34, eu era muito melhor. Eu acho que é uma evolução, realmente, da mulher. Essa maturidade que a gente vai conquistando. Uma segurança na maternidade que faz a gente ser até mães melhores. Pelo menos, olhando para mim, eu percebo que eu fui uma mãe melhor torcendo para a Maria Isabela do que quando a Maria Vitória nasceu e eu tinha 20 anos. Óbvio que eu estou falando do amor. O amor é incondicional. Mas, enfim, nesses aspectos de cuidar, no sentido de ensinar, eu acho que eu aprendi. Hoje em dia, eu olho para a Maria Vitória. A Maria Vitória tem exatamente 20 anos. Foi a idade que eu tive ela. E eu falo para ela que a gente cresceu juntas. Nós crescemos juntas. Era uma criança tendo uma criança. E crescemos juntos. E foi isso. Mas deu certo, graças a Deus. Sempre teve muita entrega minha. Mesmo fazendo errado, talvez, não sei. Era com entrega e era com muito amor. Era com vontade de acertar. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, você fez o direito. Você chegou a trabalhar um pouquinho. Mas, pelo que eu entendi, você logo parou. E daí, como é que foi entrar nessa coisa de blogueira, influenciadora? Foi assim, Lilia. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou de Campos. Campos dos Goitacazes, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Lá em Campos, eu sempre estudei num colégio de freiras. E que é um colégio muito bom. Eu sempre fui a pessoa que gostava muito de festival de poesia. Eu gostava de declamar poesia no palco para todo mundo. Campos sempre teve muito jornal, coluna social, colunas. Eu, desde nova, com 14 anos, eu já escrevi uma coluna para o jornal. Enfim, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Eu gosto de me expressar. Gosto de escrever. E eu fiz faculdade de Direito. Meu pai era advogado. Era um advogado muito bom. Isso me interessou muito, assim, desde nova, por essa área. Mas eu fiz o Direito durante a faculdade. E você perdeu seu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Era muito novo. E aí, eu fiz a faculdade de Direito. Durante a faculdade, eu estagiei no MP, que é Ministério Público. Eu estagiei na Defensoria. Eu adorava aquele mundo ali. Só que aí, depois, eu casei. Eu tive a Maria Vitória. Não sei. Perdeu um pouco o sentido para mim. O meu olho já não brilhava. E como eu falei para você lá no início da live, eu sou uma pessoa muito movida a paixão. Eu preciso estar motivada. E eu não estava mais motivada com o Direito. Então, eu fiquei mais ou menos uns 5 anos sem trabalhar. Sendo mãe. O que foi maravilhoso. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres que trabalham em casa. Que são mães ou que não são mães, mas trabalham em casa. São donas de casa. Porque é um trabalho, realmente, que não acaba nunca. Mas, em 2010, quando eu comecei a ver os blogs, eu já acompanhava alguns blogs de fora. Meninas aqui do Brasil. Eu abri meu blog. O nome do meu blog era Blog da Maria Sofia. Porque, assim, é uma coisa do além, louca. Eu falei assim, eu quero abrir um blog, mas eu não quero com o meu nome. Eu quero um nome, assim, uma coisa mais genérica. Que não fale só da Silvia. E eu botei a Maria Sofia. E eu comecei ali. Aí, eu fazia texto. Eu viajava, por exemplo, eu lembro... Eu ia em aniversário. Eu via decoração. Eu achava linda aquela decoração. Fotografava, colocava. Aí, explicava o porquê daquela decoração. Eu sempre viajei muito. Eu ia pra Toscana. Eu voltava. Eu fazia os textos contando um pouco sobre a experiência de viagem. Como é que foi. Então, o início foi no blog. E o que foi maravilhoso pra mim. Porque tem muitas pessoas que me acompanham desde lá. Ou seja, tem pessoas que estão há 10 anos acompanhando a minha vida. Como elas me aguentam, eu não sei. Porque, às vezes, nem eu me aguento. Às vezes, eu canso de mim. E aí, elas me escrevem e falam. Silvia, eu lembro de você desde o início. Enfim, eu tenho maior gratidão por essas pessoas. Mas acho que foi um laboratório muito bom pra mim ter o blog. Porque... Por quê? Não, porque era uma coisa realmente que, inicialmente, não tinha o objetivo de ser uma profissão. De ganhar dinheiro. Eu fazia aquilo porque eu realmente estava gostando de fazer aquilo. E eu percebi ali o quanto é importante a gente se aprofundar. Porque um blog, um site, você precisa se aprofundar mais. Não é só uma imagem. Você precisa ter um texto. Você precisa contar uma história. E eu acho que por... Aí, no blog, foi assim. E depois o Instagram veio. Eu migrei com o Instagram. Que é a plataforma mais importante do meu trabalho hoje em dia. Por um tempo, o Instagram, eu acho que se sustentou. E muitas pessoas se sustentaram no Instagram só com imagem. Uma foto bonita já foi muito importante no Instagram. Uma foto, assim, bem fashion. Uma coisa editorial de revista no Instagram já fez muito sucesso. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão olhando mais pra uma... Uma foto mais real. Pra atitudes mais próximas da realidade da maioria das pessoas. Então, eu percebo, assim, uma mudança de comportamento ao longo desses anos. E que eu vou tentando acompanhar, obviamente, né? E acho que especialmente esse ano, você acha que a mudança das redes sociais, especialmente do Instagram, mudou o conteúdo em geral? Qual que você acha que é a tendência? Agora. Eu acho que eu quero acompanhar cada vez mais da realidade. Falar de uma forma mais direta com as pessoas. Quanto mais autêntico, eu acho que as pessoas se interessam mais. As pessoas não querem mais essas vidas perfeitas. As pessoas querem saber um pouco do que acontece realmente na sua vida. E isso acaba aproximando. Eu não sou uma pessoa que fico contando o tempo todo. Ah, hoje eu tô triste. Hoje eu tô isso. Porque a minha vida real, obviamente, não é estar todo dia bonita com um look maravilhoso. A minha vida real tem um monte de perrengue. O Silvio, essa tua vida no Instagram parece perfeita. Mas, Lilian, eu acho que eu sou uma artista. Eu tinha que estar na Globo. Porque eu acho que eu consigo transmitir pras pessoas realmente que existe uma alegria, uma leveza, um entusiasmo em tudo que eu faço. E, às vezes, eu não quero levar também coisas ruins, aspectos ruins da minha vida, que faz parte da vida de qualquer ser humano. Porque eu percebo, e eu tenho esse feedback das pessoas que me seguem. As pessoas, elas me acompanham pra ficarem alegres também, pra ver coisa bacana, pra rir. O que eu tenho de gente que me escreve, que à noite chega em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho e começa a ver os stories e elas se divertem. Mas não é uma coisa ou outra, não é esporádico esse tipo de mensagem. É uma coisa assim, rotineiramente eu recebo o tempo todo isso. Então, eu comecei a olhar mais pra esse lado. Eu penso sempre assim, eu não quero ser peso na vida de ninguém. Eu não quero que as pessoas entrem nos meus stories e eu tô assim, ah, gente, hoje eu tô acabada. Hoje, por exemplo, é um dia que eu tô muito acabada. Eu tô muito acabada. Eu tomei dois cafés pra poder falar, pra eu estar entusiasmada. Porque eu tô virada. Tem quatro dias que eu tô virada de trabalho. Menina! Mas, enfim, não é uma coisa que eu fico contando nos stories. Eu conto até porque eu tô aqui numa live com você, contando um aspecto da vida privada minha, que talvez seja importante nesse momento contar pras pessoas. Mas, enfim, eu foco mais nesse lado, de ser um momento de leveza pras pessoas. Um momento de alegria e de mostrar um pouco da beleza da vida. Em alguns momentos eu até conto uma coisa ou outra. Ah, isso aqui não tá legal. Mas não é uma coisa que eu gosto de assistir em ninguém. Eu não gosto de ver stories de gente deprimida, de não sei o quê. Eu gosto de ver... Eu gosto de beber numa fonte que me traz alegria. Agora, teu dia a dia, eu vejo que deve ser uma loucura. Eu queria entender assim. Quantos public posts você faz por dia? Tem limite? Não tem limite? Como é que é? Depende. Depende. Muitos dias não tem public posts. Muitos dias são... Aliás, a minha equipe fica louca. Fala assim, Silvia, agiliza. Você tem muita coisa. Porque eu tenho realmente uma cartela grande de clientes. Eu tenho muitos contratos. Mas eu tento, mesmo tendo toda essa parte muito já profissionalizada, comercial, mesmo isso sendo robusto na minha vida, eu tento fazer isso de uma forma mais orgânica, mais leve. Então, tem dias que eu não posto nada que é public post. Tem dias que um public post tem tanto a ver com o meu dia, com o que eu estou fazendo, que ele vai aparecer ali e aí depois vem uma outra coisa mais comercial. Mas eu não tenho nada fixo, assim. Ai, tem que ser dois ou não pode ser três. Eu nunca faço muitos. Eu posso te dizer, tipo assim, a regra é nunca serem muitos. Porque é muito chato você acompanhar uma pessoa que só posta o que é pago. Só posta o que é pago. Se pagou, você posta. Fica chato. Fica comercial. Ninguém quer ver isso. Eu hoje, Lilian, graças a Deus, eu posso fazer escolhas. Então, eu consigo fazer escolhas de marcas, seja de cosméticos, de beleza, de maquiagem, de roupa, que tem muito a ver comigo. Então, fica fácil. E como é que é a tua equipe? Ah, eu tenho algumas pessoas que trabalham. Eu tenho uma equipe própria, com seis pessoas, sete pessoas. E tenho também pessoas que trabalham comigo. Eu tenho assessoria. Eu tenho duas assessorias que me ajudam muito, porque eu tenho um braço aqui no Brasil. E também tenho um braço internacional, por causa das semanas de moda. Hoje em dia, eu trabalho com várias marcas internacionais. E essas pessoas são fundamentais. Porque, no final das contas, é só o meu roxinho na frente, né? Eu andando pra lá e pra cá. Mas pra isso acontecer, pra eu conseguir dar conta da minha vida, eu preciso de um monte de pessoas me ajudando. E elas são extremamente importantes pra mim. Eu sempre agradeço elas, porque se não fosse, enfim, essa ajuda, eu acho que, por eu ser mãe, ter um monte de filha, eu tenho duas casas, eu tô viajando o tempo todo, eu preciso de gente, assim, me ajudando em algumas coisas. O Valber, ele é uma pessoa muito importante na minha vida, que eu sou completamente apaixonada, eu amo ele. E a mãe dele, a vida inteira, trabalhou com a família nossa, com a família do meu marido, na verdade. E quando eu comecei a namorar o meu marido, o Valber tinha dois aninhos de idade. E eu fiquei apaixonada por ele. E aí ele ficava comigo lá em casa, ele brincava com a Maria Vitória, que é a minha filha mais velha. E disso nasceu uma relação muito... de muito amor. Muito profunda. E hoje o Valber faz parte da minha vida. Ele tá comigo em todos os lugares. O Valber mora na minha casa de São Paulo. Que no momento tá toda quebrada, que eu tô mudando pra uma casa nova. E você tem duas casas. Como é que é? Você sabe que outro dia, eu vou te contar uma história, eu tava no... Cortando o cabelo lá no Vanderlei, no Estúdio W, e uma cliente falou, ah, eu sou sua fã, tal, tal. E... Ela falou assim, eu sou da cidade da Silvia Brás. Mentira! Qual cidade? Campos ou Muriá? Eu não sou da cidade da Silvia, eu sou da cidade do marido da Silvia. É Muriá é. É. E ela me contou... Bom, e eu sei que você tem família, tanto a sua quanto a dele, mas tem muitos políticos na família. E ela me contou que o seu sogro é o prefeito mais velho do Brasil. Acabou de ser reeleito com 95 anos. Lilia, é uma coisa impressionante. É impressionante e é inspirador. Ele é o bisavô das minhas filhas. É o avô do meu marido, o senhor José Brás. Ele tem 95 anos. Ele começou a vida dele... Enfim, a vida dele é maravilhosa. Agora que ele foi ele... É a terceira vez, na verdade, que ele é prefeito. Em momentos diferentes da vida dele, mas ele quis ser candidato agora aos 95 anos e foi eleito, graças a Deus. Mas, enfim, é uma trajetória de vida muito bonita e muito inspiradora. E eu o tempo todo falo com as minhas filhas que elas têm um privilégio de conviverem e de crescerem ao lado de um homem como ele, que é tão íntegro, tão pé no chão, que começou... Ele era verdureiro, marceneiro, e teve uma trajetória profissional e empresarial de muito sucesso, trabalhando como um louco. E até hoje, Lilian, aos 95 anos, ele trabalha todo dia. Ele dirige o carro dele, ele tem uma pessoa que sempre acompanha ele, que está do lado dele ali. Ele liga, ele manda WhatsApp, não sei o quê, trabalha. Ele já tinha, enfim, construído tudo o que ele queria. Aí ele foi para uma outra área comercial, fazer coisas diferentes. E quer devolver... Ele sente que ele sempre teve uma... Ele queria devolver para a cidade natal dele um pouco do que... Por ele ter crescido lá. Então, ele quer ser prefeito, ele quer ajudar. E é isso. É uma pessoa admirada. Essa história é sensacional. Eu amei essa história. Ele é realmente o prefeito mais velho, acho que, do mundo. Se duvidar, ele vai entrar com o Guinness Book. Eu acho máximo isso. Porque eu falei que eu vou até 104 anos. Eu tenho certeza. Eu não tenho a geração dele, porque ele é do meu marido, né? Mas a minha avó, a minha família é libanesa. E é tudo dupla na queda. Galera lá da minha família vai longe. A minha avó tem 93, Lilia. Ela faz tudo sozinha. Ela bota a roupa dela, ela bota o tênis, ela vai no banco, ela faz isso, faz aquilo. É dinâmica, é mais esperta que eu e um monte de gente juntas. Enfim, até os 104 eu vou segurar. Muito bem, muito bem. Agora, vamos falar das suas filhas. Porque, assim, uma das coisas que a gente se preocupa muito com os filhos é que todo mundo fica no celular o tempo inteiro. Hoje, a vida é nessa pequena tela. E você trabalha com isso. Como é que você educa, digamos, as meninas? No sentido, assim, como que você é o exemplo de uma coisa que, provavelmente, você não tem como ser o exemplo? Lilia, eu falo o tempo todo. Porque isso é uma discussão que realmente existe lá em casa. Porque eu falo, assim, para a Marisabela, sai do celular, você já passou do seu tempo. Ela fala assim, mas você está no celular? E a resposta minha é essa. O meu trabalho é no celular. Eu estou trabalhando. Aí eu viro o celular. Olha aqui, eu estou respondendo no WhatsApp, eu estou fazendo um post. O meu trabalho vem daqui. Como o seu pai trabalha, para ele estar trabalhando, ele tem que sair de casa e ficar 10 horas fora de casa, o meu trabalho é aqui no celular. Então, é muito direto, é muito sincero o que eu posso falar. E é isso. Eu estou trabalhando no celular. Mesmo assim, eu conto para elas que eu quero diminuir, porque realmente, eu acho que esse excesso de celular e de tecnologia não faz bem para a gente. A gente sabe disso. O quanto é danoso para a nossa mente, a mente humana, não foi programada para estar exposta por tanto tempo a redes sociais como a gente está. Então, é uma conversa que eu sempre tento ter com elas. Mas é difícil. É muito. Eu adoraria te contar, assim, que elas ficam duas horas no celular e aí depois não usam. Mas eu vou pegar mentira e eu não tenho coragem de fazer isso. É difícil, é uma luta constante, mas eu estou sempre falando. Eu vou falando. Um pouquinho entra no ouvido. Vai entrando. Eu peço para trocar. Agora você vai tirar o celular e vai ler um livro. Se você ler o livro, depois você pode voltar mais um pouquinho para o celular. Que aí, pelo menos, eu acho que vai dando uma balanceada. E você consegue que elas leiam o livro. Isso já é sensacional. Agora, quando a Maria Vitória, que é a mais velha, resolveu encarar a mesma profissão que você, qual foi a tua reação e que conselho que você deu para ela? Na verdade, eu dou todo dia. Eu fico vendo ela fazendo as coisas assim. Eu falo assim, Maria Vitória, isso não é legal, isso não é. Vai por esse caminho, isso aqui não se associa a esse tipo de coisa. Mas lá no início, eu fiquei um pouco preocupada. Porque eu fui criada para que o estudo é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. A minha mãe e meu pai a vida inteira sempre falavam isso. Estudo é a maior herança que você pode ter na sua vida. Você pode perder tudo, mas a cultura, a educação, o estudo, isso é seu. E aí você leva para onde você for e você consegue se reinventar. Então, é uma preocupação minha com as minhas três filhas diariamente. E quando a Maria Vitória começou com essa área, eu só fiquei preocupada com essa questão. porque eu queria sempre que ela levasse muito a sério a faculdade de Direito. E ela está levando. Ela é muito boa aluna na faculdade de Direito e consegue conciliar isso junto com o trabalho dela de mídias digitais. Eu apoio, acho bacana uma menina de 20 anos que poderia estar fazendo outras coisas ou poderia estar fazendo absolutamente nada. Ela está trabalhando com muita honestidade, está ganhando dinheiro dela, está ajudando, já tem gente trabalhando com ela. ajuda a circular um monte de coisa porque a menina é bichinha danada, tem sangue árabe também. E vai, é muito por aí. É pé no chão. Lilia, o que eu falo o tempo todo, isso é um mantra na minha vida e que eu tento o tempo todo passar para as minhas meninas. Você precisa saber de onde você veio para saber aonde você vai chegar, para onde que você vai. É mais ou menos traduzindo, você tem que saber e valorizar as suas raízes. E isso tem que ser claro o tempo todo. Pode fazer o que quiser, pode se jogar, pode tentar uma coisa nova. As profissões hoje são cada vez mais diferentes do que era da minha época, são muito ligadas à tecnologia, mas o importante é ter pé no chão, responsabilidade e saber de onde que veio. Valorizar as raízes, é mais ou menos por aí. É, educação boa, é a base, acredito nisso. Ô Silvia, e ela, você fica muito entre São Paulo e Muriaé, teu marido fica lá? Não, meu marido fica lá e cá. O meu marido sempre trabalhou muito em São Paulo também. Ah. E por isso que a gente sempre teve casa em São Paulo, desde o início, porque o trabalho dele também era muito lá, ele dividia entre um lugar e outro. Ele ia, inicialmente o trabalho dele era lá e eu não tinha nada de trabalho muito em São Paulo. Eu ia para São Paulo para passear no início e aí eu adorava, inclusive. Só que hoje em dia as coisas vão mudando e tal. O meu trabalho é 100% em São Paulo. Muriaé passou a ser uma cidade que eu volto para descansar, o que é muito bom. Aliás, é um contraponto incrível quando eu estou lá, porque São Paulo me acelera muito. Eu durmo mais ou menos, eu não durmo tão bem, eu trabalho o dia inteiro, é aquela coisa muito insana que você sabe como é que é. E quando eu volto para Muriaé, eu ouço o passarinho quando eu acordo cantando na janela do meu quarto e isso você aprende a valorizar. Quando você não tem isso, você aprende a valorizar. Então é gostoso. Mas tuas filhas ficam aonde? Nas duas casas. Eu tenho duas casas. Eu sei que é difícil das pessoas entenderem qual é a casa. É, não. porque esse ano tudo bem que está todo mundo no ensino à distância, mas num ano normal. Onde é que elas ficam? A Maria Vitória em São Paulo e as duas menores na de Muriaé. É isso. E vem cá, como você se equilibra? Onde é que você se apoia para se equilibrar? Família. A minha família e quando eu falo a família, tanto a família primária minha, que é muito importante para mim, que são minhas irmãs e a minha mãe, quanto a minha família que eu constituí depois, são fundamentais para mim. Que é para eu me reenergizar. Como eu viajo muito, como eu estou sempre muito perto de muitas pessoas, eu vou em evento, eu faço reunião, eu tenho contato com muita gente e eu sou uma pessoa extremamente sensível. Isso, às vezes, me desgasta emocionalmente. Vai minando muito a minha energia. E é perceptível isso para mim. Às vezes, eu sinto realmente que eu estou... Falo, cara, agora eu não estou bem. E eu consigo me equilibrar e ganhar força, ganhar fôlego para voltar perto da minha família. E se puder ser junto com a família numa praia, eu amo mais ainda, porque eu amo o mar. Eu adoro a natureza. Pode ser na serra também, no meio do mato. Enfim, a natureza me traz uma coisa muito boa de energia, de desligar mesmo, sabe, Lívia? Eu preciso de momentos de desligar. Por mais que eu até poste de pegar o celular e postar onde eu estou, em alguns lugares eu consigo desligar mais a minha mente. Isso é muito necessário para mim, porque senão eu dou PT. Eu não fico muito bem. Eu preciso desligar de vez em quando. Mas você tem algum ritual de rotina, assim, exercício? Sim, malhar para mim é muito bom. Treinar, eu estou sem treinar agora, eu tenho um mês, mas agora eu volto. Faz muito bem para mim, faz muito bem para a minha cabeça. Eu me sinto outra. A minha disposição muda, eu fico muito mais focada, eu fico muito mais assim. Eu já tenho muita energia, eu sou muito assim, enérgica, aquela coisa, eu não paro. E a malhação me dá mais ainda esse gás, então eu adoro. Mas eu não tenho uma rotina, como eu não tenho essa rotina fixa, às vezes fica difícil eu conseguir treinar. Então eu me perco um pouco numa semana, na outra semana eu volto, enfim. Mas é uma coisa que me faz muito bem. Você sempre foi magra, assim? Eu oscilo. Agora eu estou magra, na quarentena eu engordei oito quilos, eu nunca comi tanto em toda a minha vida, mas eu comia bolo, mais bolo, eu fazia bolo, eu comia bolo, aí no meio do bolo eu já fazia outro bolo, eu comia tudo. Lilia, eu tinha tempo que eu não tinha esse tipo de costume de sentar numa mesa e comer arroz, feijão, coisas que eu não como mais na minha vida, porque eu estou sempre comendo uma proteína e uma salada, proteína e salada. Eu já acostumei. Na quarentena, eu acho que aconteceu com muita gente isso, da gente buscar um conforto emocional na comida. Comigo aconteceu muito isso. Então eu me vi comendo coisas que eu comia quando eu era criança e foi maravilhoso. Eu adorei ter acontecido isso, porque aquilo ali me ajudou a atravessar esse momento. Mas você falou que você ganhava, você que fazia os bolos, você foi para a cozinha? O bolo, Lilian, bolo eu sei fazer. Alguns bolos eu sei fazer. E eu gosto, aquilo ali me distraía. Então eu fazia o bolo, eu gosto de ver bolo quente, aí no final eu já jogava a calda por cima e já comia aquele bolo quente ali mesmo. Me distrai. Mas eu não sei cozinhar, eu sou péssima, sendo absolutamente sincera. Mas algumas coisas eu sei. Mas qual que é a especialidade? Bolo de limão. Um bolo de limão eu sei fazer. Bolo de cenoura também eu sei fazer. Eu aprendi a fazer um negócio de querno com a Isabela Suplicy. que eu até esqueci o nome. É um nome em inglês. Qual é o nome, Thiago? Ah, eu esqueci. Então coisa que eu gosto de comer, eu tento aprender. O que eu gosto muito, eu acabo me jogando, eu vou aprendendo e vou fazendo. É mais ou menos isso. E você sendo aprendeu o quê? De comida? Não, não. Qual foi a sua lição? Descendo tão atípico. Eu aprendi como lição. Ah, eu aprendi muita coisa, Lilian. Eu tô aprendendo, aliás. Até agora eu tô aprendendo. Esse ano foi um ano muito significativo pra mim. 2020 tem sido muito importante pra mim sobre vários aspectos. Tanto no meu trabalho, em vários aspectos. Mas me mostrou como é importante a gente ter. Número um, resiliência. porque a vida não é fácil. A vida te coloca em situações, às vezes, muito difíceis que você precisa ser forte pra ultrapassar esses momentos. E uma outra palavra que eu prestei muito mais atenção esse ano e que fez toda a diferença pra mim, profissionalmente, é adaptabilidade. É você se adaptar ao novo momento. Então, eu consegui, de alguma forma, entender que o mundo tava mudando, que a comunicação tava mudando e que eu precisava também mudar e me adaptar ao momento. E eu acho que isso é importante pra qualquer pessoa, em qualquer circunstância da vida. A gente precisa saber se adaptar. É aquela frase, o mais forte, vou esquecer agora, como é que é? A Chá tá do meu lado e ela não sabe nem uma frase pra me ajudar. O mais forte é aquele que se adapta. É mais ou menos isso. Já eu lembro aqui, solto aqui nos histórias, mas é, fez muito sentido pra mim isso. E a resiliência, que eu sempre pensei muito nisso, até porque eu tive que ser resiliente em outros momentos da minha vida desde muito nova e eu sei da importância que é a gente ser forte em momentos duros na vida. Mas você teve momentos duros esse ano? Não, em alguns aspectos sim, Lilian. Em alguns momentos sim. mas quando eu olho pro lado, quando eu olho pra realidade de outras pessoas, eu não consigo nem dizer isso. E não é nesse lado que eu tô querendo dizer, mas sim, eu acho que todos os seres humanos, todos nós estamos passando por fases que exigem mais da gente, que exigem mais força, mais equilíbrio. A gente tá sempre, sabe, passando por isso. a vida de ninguém o que eu queria o tempo todo eu bato nessa tecla porque eu acho importante as pessoas olharem pras outras com essa generosidade, com essa empatia e entenderem que a vida de ninguém é perfeita o tempo todo e que tá todo mundo ali enfrentando as suas questões, os seus dilemas, os seus problemas. E eu acho que quando você pensa isso do outro, quando você entende que todo ser humano tá nessa jornada, a gente tem atitudes mais generosas. e eu sinto muita falta na internet hoje em dia de generosidade, do outro olhar. Eu queria que o outro cresça, não é olhar pro outro e achar que todo um é minha concorrente, eu não vou ajudar ou falar mal. Eu acho tão bacana quando você tem um olhar generoso pro outro, você quer que as pessoas deem certo, que a vida das pessoas seja mais legal. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que passa pela minha cabeça. E eu acho que também a ideia inicial da internet e das redes sociais era essa colaboração, de repente as pessoas confundem com competição. Acho que tem também essa... Isso, de passar a perna, de dar rasteira. Enfim, eu acho que a gente acaba exteriorizando coisas que estão dentro da gente, aí são questões pessoais, cada um tem um jeito, mas o que eu gosto, o que eu enxergo, o que eu queria, quero de mim é sempre isso, é trabalhar e evoluir cada vez mais como ser humano e poder ajudar mais pessoas, enfim. E você falou que você está reformando casa em São Paulo. Muita gente teve que... quis rever as suas casas na pandemia porque passou a ficar mais em casa. É por isso que você resolveu? Troquei de casa mesmo, eu vendi o meu apartamento, eu já tinha comprado, não foi no meio da pandemia, eu já tinha comprado outro apartamento. E o Sigue Bergaminho, o Murilo Lomas, que eu amo, eles que estão fazendo. E aí a gente botou o apartamento no chão e começou a construir, só que aí veio a pandemia, então muita coisa parou. Aí agora a construção civil também, em alguns momentos faltam alguns insumos que a gente está tendo esse tipo de problema global, né? Das coisas não chegarem em determinados países, mas enfim, eu acho que daqui a uns três meses eu tenho casa nova, se Deus quiser, se Deus quiser, eu estou doida para minha casa ficar pronta. Eu vou querer ir lá comer bolo de limão, tá? Eu vou fazer bolo de limão, vou servir café para você e a gente vai ficar batendo papo. Eu adoro um bolinho quente também, muito bom. Me dá um conforto emocional comer um bolinho quente. Nossa, é na hora, assim, eu já fico mais tranquila. Eu amo. Silvia, para a gente terminar, eu queria que você falasse assim, por que você acha que eu te escolhi aqui nessa série Influenciadores do Ano? Ai, Lilia, por que eu acho? Eu tenho tanta dificuldade para falar de mim mesmo, assim, para apontar qualidades. Eu acho que você foi muito legal, porque você foi muito generosa comigo para começar, de ter me escolhido para eu estar aqui. E eu agradeço muito. Eu acho que foi muito esse aspecto de mudança que você citou lá no início, de eu ser uma pessoa muito moda, muito look, e aí, de repente, ter migrado um pouco para outras áreas que são muito relevantes para a maioria das pessoas, falar sobre assuntos completamente diferentes. Eu acho que talvez seja isso. Querida, olha, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu realmente acho que você tem uma simpatia e uma generosidade que ressaltam mesmo nas redes sociais. E foi um prazer ter você aqui. Muito sucesso. Obrigada. Um beijo. Um beijo bem grande, tá? Tchau. 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 Obrigado.